Não vai nem saber, coitado, 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 não vai nem conseguir. Pode levantar, irmão! Não vamos parar? Foi mal, aqui nunca deu problema de incêndio, mexe aqui no ar, olha. Vem desligar aqui. Desliga aqui, amaneco. Vem desligar, eu tava pro celular, então eu não posso morrer, cara, porque ele morreu anônimo. Vem desligar, por isso que ele aqui tá pra ver. Sim, mas sim já tá fora de briga? Ok, agora... Menina, pra ver a fé! Mas vale, pode, 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 não sei, não é? A terceira opção importante para o país. Quando você morrer, a namorreu, tá um corpo. Tá bom, né? Você gosta, quer dizer, mas não vai chorar, ó. Não vai chorar, não vai chorar. Quando você morrer... Não, Marauda, é o praHiro. Deixa eu se morrer disso. Caralho, garalho, garalho. Caralho! Eu tenho... Eu...